Então vamos dar início aqui a resolução do segundo exercício. Então nesse segundo exercício ele consiste no seguinte, tem um infiltrômetro que é um instrumento utilizado para fazer a medida da infiltração, esses são aqueles dois anéis concêntricos que nós já conversamos anteriormente e apresentamos para vocês nas vídeo-aulas. E você tem esse infiltrômetro e esse infiltrômetro aqui, foram feitas essas medidas no infiltrômetro. Tem a hora da medida, 8 horas, 8 e 5, etc. E aqui a gente tem a lâmina infiltrada no intervalo de tempo, no total da lâmina infiltrada. Então a pergunta que a gente vai ter aqui são três. Utilizar essas informações da medida do infiltrômetro para que a gente possa calcular os parâmetros da equação de Horton, da equação de Kostyakov e equação de Kostyakov-Lius. A equação de Horton é uma das equações mais utilizadas para que a gente possa estimar o valor da infiltração. Então aqui a gente vai pegar os dados desse aparelho, que é o infiltrômetro, para a partir daí fazer o cálculo da infiltração, tá? Então eu vou aqui apresentar para vocês agora, vou para a planilha, onde a gente tem a... onde nós vamos mostrar para vocês os cálculos realizados para isso, tá? Então vamos lá. Então nessa planilha aqui, que vocês vão começar a ver em seguida, nós vamos ter aquelas informações. O tempo, certo? O processo de infiltração, para aqueles tempos acumulados. A gente pegou daquelas 8 horas, etc. E transformamos isso aqui em tempo sequencial aqui dos processos. E a gente tinha lá as informações da lâmina infiltrada, né? Que foi dado do problema e foi dado da observação do comportamento do infiltrômetro, tá? Então com isso a gente tem condição de fazer o cálculo da lâmina acumulada. Que aqui foi o total infiltrado em cada intervalo de tempo. Então agora a gente tem condição de ir somando, né? Aqui, olha, somando. O anterior, né? O I7, que é o anterior, mais o valor da infiltração naquele período, vai dar o total acumulado aqui com 10 minutos. Fazendo isso sucessivamente, a gente tem condição de calcular a infiltração acumulada. Muito simples, simples assim, né? E aqui a gente também tem condição de calcular a taxa de infiltração, certo? Quem vai ser a taxa de infiltração? A taxa de infiltração vai ser o valor H8, né? Que é exatamente aqui o valor da lâmina infiltrada naquele período, dividido pelo intervalo de tempo, certo? E aí a gente tem o valor da lâmina infiltrada, que esse valor da lâmina infiltrada vai caindo com o tempo, tá? A gente tem aqui o valor da velocidade da lâmina infiltrada, da lâmina infiltrada total, e aqui a gente tem a velocidade de infiltração, tá? Então, a velocidade de infiltração que vai diminuindo aqui com o total do... no tempo que ele vai tendo esse processo aqui de decaimento dessa velocidade de infiltração, como a gente até conversou conceitualmente. Então, esses pontos aqui, ó, estão marcando aqui a velocidade de infiltração, que a gente vai chamar de taxa de infiltração. Então, esse conceito da taxa vai estar associado a essa velocidade de infiltração, né? Aqui é o valor da taxa de infiltração. Então, essa vai... temos aqui a velocidade de infiltração, quanto foi a infiltração em milímetros, e a partir daí, a gente tem condição de fazer o ajuste da equação de Horton. A equação de Horton vai ser a taxa de infiltração, F, é igual a F0, que é a taxa de infiltração no início, mais, tá certo? F0 menos FC, que é a taxa de infiltração no início, menos aquela taxa de infiltração que fica assintótica, né? F0 menos FC, fecho parênteses, multiplicado por SPER, que é a base neperiana, elevada a menos KT, né? Então, a gente vai ter aqui exatamente os valores desses parâmetros. Quem é vai ser a taxa de infiltração de base, que a gente às vezes chama de FC, que aqui a gente chamou de TIB, qual é o valor da taxa de infiltração inicial, taxa de infiltração inicial TI, certo? E a gente tem aqui o valor do K, que é aqui o valor do expoente, que é o do menos KT, tá? Então, com isso, a gente consegue... Como é que a gente consegue obter esses valores? A gente consegue obter esses valores a partir aqui de uma calibração desse modelo, né? A gente vai ter aqui, ó, o valor da equação de Horton, que é F é igual a F0, H1, que é aquilo que eu falei, mais H2 menos H1, que é o F0 menos FC, vezes exponencial de H3, que é o valor daquela constante, que às vezes é chamada de K, né? Vezes o tempo. Então, aqui eu tenho a velocidade de infiltração calcular, e aqui eu tenho a taxa de infiltração calculada, e aqui eu tenho a taxa de infiltração que o meu modelo está dando. Então, aqui é o observado e aqui é o modelado. Então, observado menos modelado vai me dar o valor do erro, certo? H8 menos J8. H8 menos J8 me dá o valor do erro. Então, eu quero... Para eu poder fazer o ajuste da minha curva, eu vou usar o método dos mínimos quadrados, para fazer o melhor ajuste da curva. Então, se eu for usar o método dos mínimos quadrados, eu vou pegar o erro, tá certo? E elevo esse erro ao quadrado, tá? Então, esse erro é o elevado ao quadrado para cada um desses intervalos de tempo aqui. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais escuro. Pronto. Um pouquinho mais escuro. A gente vai ter o valor do erro. Então, eu vou somar esses erros. Vou somar os valores dos erros. E aí, eu vou ter, então, só a soma dos valores dos erros. Está aqui a soma dos valores dos erros. Então, eu vou criar aqui o solver do Excel, similar ao que nós fizemos no passado, mudando esses três valores aqui, e tentar fazer com que esse erro seja o valor que tem o erro mínimo. Está certo? Então, aqui no solver, eu posso pegar e dizer assim, exatamente, olha, minimize H2, ou esse erro total, modificando H1, H3. Aí, com isso, se eu resolver, eu vou encontrar esses três parâmetros, que vai me dar exatamente essa curva aqui, que é a curva do modelo. Então, aqui é o modelo, e esse aqui é o valor da observação. Você vê que tem aí um certo ruído, em alguns casos, mas a gente fica, a partir dessa inferência, a gente tem condição de calcular e de saber os parâmetros da equação de Horton a partir da medição feita pelo infiltrômetro. Está claro? Então, é assim. Então, a gente aqui agora, a partir da observação, a gente tem os parâmetros da equação de Horton. De forma similar, a gente pode fazer para a equação de Kostiakoff. É tudo a mesma coisa, certo? Só que aqui, o que a gente vai mudar? Vai mudar a equação. A equação de Kostiakoff é expressa dessa maneira. A gente tem K, que multiplica tempo, elevado a um coeficiente A. Então, o modelo, o modelo de infiltração é diferente do modelo de infiltração de Horton. E a gente vai ter, então, no caso dele, dois parâmetros. Esse parâmetro K e o parâmetro A. Aqui estão os dados da observação e aqui estão os dados do processo de calibração da equação de Kostiakoff. Então, vocês têm a planilha e aí vocês fazem depois uma inspeção nessa planilha para entender um pouco mais. Mas o que é importante vocês observarem? Primeiro, nós temos diferentes modelos de infiltração. Segundo, esses modelos de infiltração, nós temos que calcular os parâmetros desse modelo de infiltração. Para calcular esses parâmetros do modelo de infiltração, nós podemos utilizar medidas. Medidas de observação. Essas medidas de observação, no caso da infiltração, são oriundas de onde? São oriundas do unifiltrômetro. É um dos equipamentos para poder medir a infiltração. Você mede as lâminas infiltradas no infiltrômetro e a partir daí você tem condições de recuperar os parâmetros do modelo de infiltração. Caso você não tenha um infiltrômetro, não tenha essas medidas de infiltração de campo, você pode identificar o tipo de solo e identificar em tabelas quais são os parâmetros desse modelo para o tipo de solo característico da sua região. Sempre é melhor ter a observação. No entanto, essas observações podem se tornar caras, você fazer um levantamento mais amplo numa região de uma base hidrográfica maior, etc. Então, normalmente, a gente pode buscar esses dados a partir do tipo de solo e de coleções de algumas pessoas ou de alguns pesquisadores que já fizeram esses levantamentos de campo e com isso nos oferta a possibilidade de reduzir nossos custos de estimativa dessa informação. Mas a lógica de utilização é isso. Você pode utilizar, então, os diferentes modelos podem ser feitos, obter os dados dos parâmetros dos modelos a partir desse tipo de ajuste. Está bem? Então, é isso. Então, é isso. Obrigado.